Antes de iniciarmos, se curte games, dá uma olhadinha no meu outro canal, o Envolto Gameplay, e se curtir, se inscreve e deixe o seu like nos vídeos. Enfim, é chegado o grande momento. Hoje é o dia do ano em que temos diversas promoções, com lojas anunciando produtos com até 80% de desconto, que é o dia da Black Friday. Isso, ao menos em teoria, pois na prática sabemos que nem sempre é assim. Mas, independente disso, hoje fui cedo até algumas lojas físicas para comparar os preços delas com os das lojas virtuais. Então, se você deseja saber qual compensa mais, fica comigo até o final desse vídeo. Se está chegando aqui agora para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui do canal, já se inscreve e ative as notificações. Dessa forma, o YouTube te avisa sempre que pintar um vídeo novo aqui. E claro, conto com seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E por me ajudar com seu like, eu vou te ajudar com um preço bom. Se liga no link que deixo na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Ele vai te levar para um grupo de WhatsApp de descontos exclusivo aqui do Envoltotec. Então, se quer encontrar algo barato, não perde tempo e entra no grupo. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envoltotec. Para os preços online, será utilizada a plataforma Zoom, que faz o comparativo dos preços nos últimos 40 ou 60 dias. Com isso, podemos observar se realmente o preço está bom e comparar com os das lojas físicas. Sem mais, bora para o vídeo. Bom, para começar, a gente tem então aqui o modelo AU8000, que é uma TV de entrada da Samsung lançada nesse ano. Um bom modelo, um bom design, mas uma linha básica. E aí a gente tem a diferença de preço na tela. É uma boa TV de entrada para quem quer economizar, ainda mais nesse tamanho de 50 polegadas. Passando agora para o modelo da TCL, modelo P615, também de 50 polegadas. Modelo de entrada, muito básica. Eu, sinceramente, não aconselho esse modelo. Tem teste aqui no canal, vou deixar o link aí no card. Mas eu não curti muito, não. Cores, ângulo de visão, não é uma boa TV. Passando para a próxima, a UP7550, de 60 polegadas. Uma boa TV de entrada da LG. Painel IPS, traz ótimas cores e um bom ângulo de visão. É uma TV mais básica, com menos tecnologias. Próximo modelo, Nano75, de 50 polegadas. Aí nós já pisamos na linha de TVs intermediárias. Boa imagem, o NanoCell faz um bom trabalho. Então, para quem quer economizar TV de 50 polegadas, essa é uma das melhores opções. TV da Samsung Q60A. Também de entrada da linha intermediária. Que, assim como a NanoCell, também traz um sistema de aprimoramento de cores. Ótima TV, ótimo som. Embora, meu ponto de vista, eu ainda fico com a NanoCell. Para fechar as lojas das Caras Bahia, nós temos a A1, de 55 polegadas. OLED de entrada. Painel de 60 Hz, mas é aquilo, né? É uma OLED. Qualidade de imagem extrema e excelente. Para quem está buscando a melhor imagem e não quer investir em uma C1, é uma boa opção. Modelo TU7000, de 55 polegadas. Essa é a diferença de a gente procurar em loja física. Modelos mais antigos. Tem no online? Tem. Mas, dependendo da loja, loja física pode ser mais interessante. Modelo PUG 7625, de 55 polegadas. Ótima TV de entrada da Philips. Dolby Vision, Dolby Atmos. Ótima imagem. Um grande destaque. Modelo P750, de 50 polegadas. Tá aí o comparativo de preços. É uma boa TV. É uma evolução aí da P615, mas ainda assim, bem básica. Porém, com um ótimo design. Passando para mais um modelo do ano passado. Modelo Nano 79, de 50 polegadas. NanoCell. Então, ele vai trazer uma ótima cor. Esse tamanho tem um painel VA e traz um ângulo de visão. Começando, então, na loja Ponto, com a UP7500, de 43 polegadas. É uma boa TV para quem quer uma TV pequena, aí para um ambiente menor. Painel IPS e boa qualidade de imagem. Passando para um modelo maior, a UP7550, de 50 polegadas. A gente escalona a questão da tamanho de tela, mas também não traz muito recurso. Embora seja uma boa TV. P615 novamente, mas aí na loja Ponto. E é como eu falei. O destaque dela aqui, na verdade, é o sistema que é o Android. Então, aqui, quanto a aplicativos, você está bem tranquilo. Agora, quanto a imagem, eu já não indico. Modelo PUG 7625, agora de 50 polegadas. E como eu citei também. Ótima TV, uma das melhores em quesito qualidade, de imagem. E ainda traz recursos como o Vision e o Atmos. E aí, o que achou dos preços? Encontrou algo que valeu a pena? Deixe aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!